De Ceutiberos, os Ceutibéricos, designam-se os povos ibéricos pré-romanos celtas, ou Ceutizados, que habitavam a Península Ibérica, desde finais da Idade do Bronze, no século XIII a.C., até a Romanização da Hispânia, desde o século II a.C., ao século I. O termo denomina também genericamente os idiomas que utilizavam. Dentre esses povos existe, um expressamente denominado Ceutibero, que habitava a região oeste da Cordilheira Ibérica, a Ceutibéria, embora também há quem integre outros povos, nesse grupo étnico, tais como os vetões, váceos, lusitanos, carpetanos ou célticos. Foram descritos por historiadores, como Ptolomeu, Estrabão, Marcial ou Tito Lívio, entre outros. Para Plínio, os celtas da Península Ibérica, eram oriundos de tribos migrantes dos célticos da Lusitânia, região que o escritor romano parece considerar como berço de toda a população. Celta da Península, incluindo os Ceutiberos, baseando-se na identidade de ritos sagrados, língua e nomes de cidades. É difícil atribuir os territórios e fronteiras concretas a este amálgama de povos, devido à escassa documentação histórica existente e à quantidade de hipóteses sugeridas pelos vestígios arqueológicos encontrados, mas a sua geografia contrastada e hipotética é denominada Ceutiberia. Pensa-se que a Península Ibérica era habitada inicialmente por povos autóctones, que vieram a ser conhecidos como Iberos. Posteriormente, cerca de mil antes de Cristo, ou antes, chegaram à região, povos indo-europeus de origem celta, que coexistiram com os Iberos, habitando regiões distintas. A ideia de que, na meseta central, esses povos celtas, mesclaram-se com os povos iberos, dando origem aos Ceutiberos, está cada vez mais distante da realidade. Não há, contudo, unanimidade quanto à origem desses povos, entre os historiadores. Para outros autores, tratar-se-ia de um povo celta, que adaptou costumes e tradições ibéricas, assim como há quem considere, que os romanos os viam, como resultado da fusão das culturas do povo celta, e do povo ibero, diferenciando-se assim dos seus vizinhos, tanto dos celtas do Planalto, como dos iberos da costa. Estavam organizados em genes, uma espécie de clã familiar, que ligava as tribos, embora cada uma dessas fosse autônoma, numa espécie de federação. Essa organização social, e a sua natural belicosidade, permitiram a esses povos, resistir tenazmente, aos invasores romanos, até cerca de 133 a.C., com a queda de Numância. Várias foram as ocasiões, em que os celtas se impuseram aos indígenas, na Idade do Bronze, e foram assimilados com mútua influência cultural, evoluindo face a um sistema austático, e mais tarde, a um consolidado sistema pós-austático, ou então convertido numa cultura ceutibérica, por toda a sua magnitude, no século V a.C. A escrita ceutibérica, é uma escrita paleohispânica, que expressa a língua ceutibérica, usada pelos celtiberos. Esta escrita é uma adaptação direta, da escrita ibérica nororiental. Como a maior parte das outras escritas paleohispânicas, à exceção do alfabeto greco-ibérico, esta escrita presenta signos, que representam consoantes e vogais, como os alfabetos, e signos que representam sílabas, como os zilabários. A sua utilização é conhecida entre os séculos II e I a.C., no interior da Península Ibérica, em Guadalajara, Soria e Psyllons-Aragosa. Os seus textos apresentam-se quase sempre da esquerda, para a direita. A língua ceutibérica. O ceutibérico ou ceutibero, também conhecido como hispano-celta do Nordeste, é uma língua indo-europeia extinta, do ramo celta, falada pelos ceutibéricos na região da Península Ibérica, localizada entre as águas dos rios Douro, Tejo, Júcar, Turia e do Ebro. O idioma foi atestado, através de cerca de 200 inscrições, datadas dos séculos II e I a.C., quase todas na escrita ceutibérica, uma adaptação direta, da escrita do Nordeste ibérico, embora algumas estejam no alfabeto latino. As inscrições mais longas em ceutibérico, são as encontradas nas três placas de botorrita, placas de bronze, encontradas em botorrita, perto de Saragossa, que datam do início do século I a.C., e que receberam o nome de botorrita I, III e IV, a botorrita II, está em latim. As características. O ceutibero, foi uma língua produto da mestiçagem, entre celtas e iberos, residentes na zona das mesetas espanholas. O ceutibero foi uma língua celta que, mas a sua mestiçagem, com a língua ibera, não permite chamar-lhe celta propriamente. As guerras ceutiberas ou guerras ceutibéricas, são as guerras realizadas ao longo dos séculos III e II a.C., entre a República Romana, na época em franca expansão, e vários povos ceutiberos distintos, que habitavam a região do Médio Ebro, e as cordilheiras no interior. O resultado final foi a anexação da região chamada Ceutibéria, ao território dos romanos. Com a chegada dos romanos, os ceutiberos, que até então eram governados, por príncipes, e não por reis, se juntaram em uma grande confederação, e passaram a exercer sua influência, em regiões muito mais distantes, de seu território até então. As relações entre a Ceutibéria e a Oretânia, no Vale do Alto Betis, eram intensas. Esta unificação não parece ter sido obra de nenhum líder político ou militar, e sim um processo interno, no qual o papel mais importante coube aos proprietários das ricas minas da região. As fontes clássicas, ao se referirem à Ceutibéria, mencionam um país pobre, com clima rigoroso e esparsamente habitado. A principal atividade econômica, era a criação de gado, especialmente por causa da pobreza do solo, do desconhecimento de técnicas agrícolas avançadas, e a concentração da riqueza, numa hierarquia guerreira. A desigualdade resultante, se traduziu na organização de bandos de mercenários e salteadores, que buscavam no uso da força, uma saída para a pobreza extrema. As estimativas indicam, que a população da Ceutibéria pré-romana, seria algo entre 225 e 585 mil pessoas, com base numa densidade demográfica estimada, de 5 a 13 habitantes por quilômetro quadrado, num território de aproximadamente 45 mil quilômetros quadrados. Com esta base populacional, os estudiosos modernos estimam, que a região abrigavam entre 18 mil e 50 mil guerreiros, chamados juventus, com habilidades militares, cifras confirmadas, também pelo tamanho dos maiores exércitos ceutiberos, citados nas fontes, com entre 15 e 35 mil soldados. As guerras ceutiberas. As menções sobre os ceutiberos, que já eram conhecidos dos romanos, por terem atuado como mercenários, nos exércitos cartagineses, na Segunda Guerra Púnica, nas obras de autores clássicos, costumam fazer referências explícitas, à sua belicosidade. Segundo Diodoro Ciculo. Este povo envia para a guerra, não apenas uma excelente cavalaria, mas também uma infantaria que se destaca por seu valor, e resiliência ao sofrimento. Eles vestem ásperas capas negras, cuja lã lembra o feltro. No que tange as armas, alguns ceutiberos utilizam escudos leves semelhantes, ao dos celtas, e grandes escudos redondos, do tamanho do áspide grego. Nas pernas e nas canelas trançam tiras de crina, e cobrem suas cabeças com elmos de bronze, adornados com cimeiras vermelhas. Usam espadas de dois gumes, forjadas em excelente aço, e usam também, para o combate corpo a corpo, punhais de um quarto de comprimento. Utilizam uma técnica especial, na fabricação de suas armas. Eles enterram peças de ferro, e as deixam enferrujar por algum tempo, aproveitando somente o núcleo, com o qual fabricam magníficas espadas, e outras armas. Uma arma fabricada desta forma, corta qualquer coisa que encontrem pela frente, e, por isto, não há escudo, elmo ou corpo que resista ao seu golpe. Diodoro Ciculo, Biblioteca Histórica. Quando os romanos desembarcaram em Ampúrias, em 218 a.C., sua pretensão era cortar a fonte de suprimentos, tanto materiais quanto humanos, que abastecia o exército de Aníbal. Depois da expulsão dos cartagineses, os romanos decidiram permanecer na Ibéria, ocupando inicialmente o Levante, e Andaluzia, as regiões mais ricas e desenvolvidas. Desde a Revolta de 195 a.C., os eutiberos já vinham atuando como mercenários dos turdetanos, vencidos pelo cônsul romano Catão, o Velho, que retornou à sua base em Tarraco atravessando, pela primeira vez, a Setibéria, para organizar a exploração sistemática das novas províncias romanas, da Hispânia Ulterior e Citerior. A Primeira Guerra Seutibera foi um conflito defensivo, da parte dos romanos, que tentaram impedir a união e a projeção do poderio militar dos seutiberos, pelas fronteiras da Meseta até a Hispânia Ulterior, o Vale do Ebro e o Levante Peninsular. Em 193 a.C., o proconso Marco Fulvio Nobiliar venceu uma coalizão de vácios, vetões e seutiberos lusões, perto de Toleto, capturando vivo seu líder, Ilerno. Os sobreviventes se refugiaram na cidade lusa, de Contrebia Belaisca, que foi tomada por Nobiliar, como retribuição pela revolta. A conquista da Seutibéria, foi iniciada em 181 a.C., por Quinto Fulvio Flaco, que venceu os seutiberos, e anexou parte de seus territórios, recebendo por isto, a honra de uma alvação em 191 a.C. Em 180 a.C., Tibério Semprônio Graco, proconso da Hispânia Siterior, deu início a uma campanha para submeter os seutiberos da Meseta Norte, e marchou da Bética para levantar um cerco, de 20 mil seutiberos à cidade de Caraúis, a moderna Magalón, aliada dos romanos, com uma força de 8 mil legionários, e 5 mil cavaleiros. Ele tomou Contrebia, e os povoados vizinhos, repartindo as terras, entre seus aliados, e fundando Graco Riz, ao Faro, para abrigar os seutiberos sem terras. No ano seguinte, Graco derrotou os seutiberos, na Batalha de Moncaio, e encerrou definitivamente a revolta, limitando radicalmente a expansão seutibera, para fora dos limites, de seu próprio território. Graco acertou tratados, com as tribos dos Belos, e dos Títios, pacificando as tribos locais, e atraindo-as para a esfera de influência romana. Pelos termos acertados, os ópidos seutiberos, deveriam pagar um tributo anual, e prestar serviço militar, nas legiões romanas. Em troca, podiam manter sua autonomia, desde que não murassem novamente suas cidades. Estes tratados seriam futuramente invocados, em múltiplas ocasiões, durante as guerras que se seguiriam. O governo instituído por Graco, não era muito diferente, do deixado por Catão, o Velho, uma década antes. Seu objetivo continuava sendo, consolidar a paz, e integrar as províncias hispânicas, a administração romana. A postura de Roma, agravada pelos problemas sociais, e pela pobreza da população local, forçada ao banditismo, contra as províncias do sul, muito mais ricas, acabariam resultando, em novos conflitos. A Segunda Guerra Seutibera. A desculpa para o começo da segunda fase da guerra, se deu em 154 a.C., quando a cidade de Segeda, a capital dos Belos, reformou, e ampliou suas fortificações defensivas. O Senado Romano considerou este ato, como uma infração dos termos, do antigo Acordo de Graco, firmado 25 anos antes, e uma ameaça aos interesses romanos na Hispânia. Apesar disto, Políbio atribuiu a guerra, ao comportamento dos governadores romanos, que tornaram insuportável, a ocupação para os povos locais. Os senadores proibiram, a continuação da obra, em Segeda, e exigiram o pagamento imediato do tributo estabelecido, no Tratado de Grado. Os segedenses argumentaram, que a muralha era uma ampliação, de uma obra pré-existente, e não uma nova construção, e que o tributo lhes havia sido isentado depois de Graco. Roma enviou Quinto Fulvio Nobiliar, à frente de 30 mil homens, para lidar com a situação. Quando os habitantes de Segeda, souberam da chegada dos romanos, fugiram para Numância, ópido da tribo dos Arevacos, onde escolheram como chefe de Belos e Arevacos, um tal Caro de Segeda. Nobiliar marchou pelo vale do Ébro até Segeda, e destruiu a cidade, tomou Ocilis, a moderna Medinaceli, e avançou por Almazã até Numância. No caminho, Caro, com 20 mil infantes e 5 mil cavaleiros, conseguiu emboscar os romanos, e infligiu-lhe 6 mil baixas. Contudo, empolgados pela vitória, os soldados de Caro, perseguiram os romanos, de forma desordenada, e, quando a cavalaria romana contra-atacou, Caro foi morto, e o exército romano acabou se salvando. Nobiliar continuou a marcha até a Numância, e recebeu ali reforços, enviados pelo reino me da Massiniça, que incluíam 10 elefantes de guerra. As grandes bestas foram responsáveis, por uma nova derrota romana, quando correram pelas suas próprias linhas, depois de atacadas. Depois de sucessivas derrotas, a cidade de Ocilis, onde estavam seus suprimentos, e seu dinheiro, se revoltou, e Nobiliar não teve outra opção, além de acampar ali perto para o inverno. Muitos romanos morreram na região, por causa do frio, e das constantes investidas das populações locais. No ano seguinte, chegou o sucessor de Nobiliar, o cônsul Marco Claudio Marcelo, com mais 8 mil soldados, e 500 cavaleiros. Ele cercou Ocilis, e ofereceu perdão. Diante das condições magnânimas, reféns e sem talentos de prata, Nertóbriga também pediu a paz. Marcelo lhes impôs a condição, de que todos os povos, arevacos, belos e títios, aceitassem simultaneamente a paz entre si, os primeiros eram inimigos de Roma, e os outros dois, aliados, o que conseguiu com exceção de alguns povoados que se opuseram, por terem sido atacados por outros, durante a guerra. Marcelo decidiu enviar embaixadores de cada parte, para que decidissem entre si, os termos da paz, e recomendou ao Senado, a aprovação dos tratados resultantes. Contudo, o Senado desprezou os esforços de Marcelo, e preparou um novo exército, sob o comando de Lúcio Licínio Lúculo, e de seu segundo no comando, Cipião Emiliano. Marcelo declarou novamente, a guerra aos seu tiberos, que tomaram o ópido de Nertóbriga, e perseguiu os numantinos, encurralando-os em sua capital, Numância. O líder numantino, Liteno, pediu a paz em nome de todas as demais tribos. Marcelo mais uma vez, exigiu reféns e dinheiro, e aceitou a paz antes da chegada de Lúculo, frustrando as intenções do Senado. A Terceira Guerra Seu-Tibera. Em 143 a.C., os seu tiberos se revoltaram novamente, principalmente por conta da exigência do Senado Romano, de uma rendição incondicional, e da ganância dos sucessivos governadores provinciais, que simplesmente ignoravam, os termos do acordo firmado por Cláudio Marcelo, em 152 a.C. Os romanos, já vinham sendo sucessivamente derrotados na Guerra Lusitana, pelo general Viriato, que servia de exemplo, para as demais tribos da região, na luta contra a dominação romana. Roma enviou o cônsul V Cecílio Metello, que havia vencido Andrisco, na Quarta Guerra Macedônica, à frente de 40 mil homens, para iniciar pacificação da seu Tibéria. A campanha começou com a captura de várias cidades, incluindo Nertóbriga, incluindo aquelas com a qual já haviam sido firmados, pactos de amizade anteriormente. Cecílio Metello cercou Numância, a capital dos Arevacos, mas não conseguiu capturá-la. Com a chegada do inverno, e por conta dos incessantes ataques dos numantinos, os romanos foram obrigados a levantar o cerco, e recuaram para seu acampamento de inverno. O sucessor de Metello, em 141 a.C., foi o cônsul V Pompeu, que chegou com um exército de 30 mil infantes, e 2 mil cavaleiros. Depois de ser derrotado pelos numantinos, Pompeu marchou para Termância, que considerava ser um alvo mais fácil, mas foi vencido novamente, sofrendo graves perdas de homens e suprimentos. Temendo ser reconvocado a Roma, para prestar contas ao Senado, Pompeu deu início a conversas de paz, com os numantinos, chegando a um acordo antes da chegada de seu sucessor, em 139 a.C., Marco Popílio Lenas. O novo cônsul não aceitou o tratado, que não havia sido ratificado pelo Senado, e pelo povo romano. Ele enviou embaixadores a Roma, para defenderem a continuidade da guerra, apesar dos protestos de Pompeu, e eles acabaram convencendo o Senado, a continuar a guerra. Popílio Lenas, atacou Numancia, e também foi derrotado com grande perda de vidas. Depois, atacou os Lusões, mas sem conseguir nenhum resultado positivo. O cônsul de 137 a.C., Caio Hostílio Mancino, chegou com um exército de 22 mil homens, incluindo Tibério Semprônio Graco, que atuou como questor. Mancino enfrentou muitas vezes os numantinos, mas foi sucessivamente derrotado. Quando um rumor se espalhou, de que Cântabros e Váceos, viriam para ajudar a Numancia, Mancino levantou o cerco, e se refugiou no antigo acampamento, de Fúvio Nobilior, nos arredores de Almazã. Quando percebeu que estava completamente cercado, pelos numantinos, Mancino se rendeu. Os numantinos então exigiram um tratado, negociado por Tibério Graco, com paridade de direitos. Apesar do reconhecimento das conquistas anteriores de Roma, o Senado Romano considerou este o mais vergonhoso tratado já firmado, pela República Romana. Os senadores enviaram Emílio Lépido, para assumir o comando da Hispânia ulterior, e reconvocaram Mancino, para ser julgado em Roma, onde chegou acompanhado pelos embaixadores de Numancia. Lépido atacou os Váceos, usando como pretexto uma suposta ajuda, oferecida aos numantinos. Quando o Senado soube dos termos do acordo, Mancino perdeu seu mandato, e seu comando militar, e foi obrigado a se entregar pessoalmente aos numantinos, assumindo a responsabilidade pelo tratado. Ele passou um dia inteiro, diante dos portões da cidade, mas os numantinos não o acertaram justamente, para romperem os termos acordados. Apesar de o tratado não ter sido ratificado, Roma manteve uma trégua de facto, pelos três anos seguintes. Entre 137 e 135 a.C., nem Emílio Lépido, nem Lúcio Fúrio Filo, e nem Quinto Calpurnio Pisão, reiniciaram o conflito. Porém, em 134 a.C., a pedidos da população romana, e graças a um processo jurídico extraordinário, Cipião Emiliano, o vencedor de Cartago, foi eleito cônsul novamente, sem que houvesse transcorrido, os dez anos de intervalo, entre os mandatos, como mandava a lei. Decidido a continuar a luta, e tendo que enfrentar uma proibição de novos alistamentos, Emiliano formou uma corte de amigos, com cerca de quatro mil homens, entre os quais personalidades muito conhecidas, como Caio Mário, Políbio e Jugurta, o neto do reino úmida Macinissa. Ao chegar à Península Ibérica, Emiliano reorganizou e disciplinou as tropas, que já se encontravam na província, totalmente desmoralizadas, por conta das sucessivas derrotas, perante os numantinos. Durante o verão, os romanos saquearam o território dos Báceos, para impedir que eles ajudassem os numantinos, e, na primavera de 133 a.C., começou o cerco final à Numância, executado por um imenso exército de 60 mil homens. Emiliano cercou a cidade com sete acampamentos, fossos e torres de vigilância, e bloqueou o Douro, para impedir que suprimentos chegasse à cidade. Todas as tentativas de furar o cerco, e todos os pedidos de ajuda a outras cidades fracassaram. Retógenes, o caráunio, conseguiu vencer o cerco, mas só recebeu a ajuda dos jovens da cidade de Lutia, ansiosos por fama e glória. Os anciões, temendo a vingança dos romanos, avisaram Emiliano, que cercou Lutia e mandou cortar as mãos de todos os 400 jovens. Diante da situação precária em que estavam, os numantinos enviaram embaixadores, sob a liderança de Avaros, ao general romano, para entenderem quais seriam as condições para um acordo, mas sem sucesso. A cidade arevaca foi então subjugada pela fome, e todos os seus habitantes, ou morreram de fome, ou foram vendidos como escravos. A destruição de Numância, que permaneceu desabitada, até o começo do período imperial, pôs fim às guerras seutiberas, e, apesar de outras revoltas no século I a.C., a Guerra Sertoriana, Guerra Cimbria, os zeutiberos, como o povo, jamais voltaram a incomodar os romanos. A Seu-Tibéria passou por muitos anos de guerra contínua, e terminou o conflito com seu território completamente devastado, e a maior parte dos povoados, destruídos. Roma também sofreu por conta da longa duração das guerras. Os problemas, do sistema político-legislativo republicano, ficaram evidentes, especialmente a rigidez do mecanismo jurídico das eleições, e as intensas rivalidades internas, entre as muitas facções senatoriais. Além disto, o contínuo alistamento dos camponeses itálicos, à base do exército romano, para sucessivas campanhas, elevou grandemente as tensões sociais, na Península Itálica, culminando logo depois nos conflitos provocados pelos irmãos Graco. O alistamento realizado por Cipião Emiliano, entre seus clientes e amigos, serviu de precedente, para outros posteriores, um esboço dos métodos principescos que, no século seguinte, acabariam definitivamente, com o regime republicano, substituído, pelo Império Romano. Benito zum monde. O anúnior Sorata, Vargas Aero ou kasut live romano? E aí... Apeio que repetida, vermelho de declaraciones sociais, E aí... 2